Lê tá bom com a Jefferson. Luiz, a polícia militar na madrugada de ontem, segunda-feira, policiais do terceiro batalhão conseguiram prender um homem após ele invadir uma casa, anunciar um assalto lá em Parnamirim e em seguida abusar sexualmente da vítima. Ah, fila da puta. A polícia militar foi acionada durante a madrugada, né? De ontem, segunda-feira, para essa ocorrência. De acordo com informações, ele teria invadido a residência usando uma faca no bairro Rosa dos Ventos, abordado uma mulher, né? De acordo com com as informações, essa a mulher de trinta anos de idade, trinta e um anos, relatou os policiais militares do terceiro batalhão que o homem eh abordou ela na porta de casa em na noite anterior, entrou para dentro da residência, obrigou ela a cozinhar, pegou o que queria e ainda abusou sexualmente da vítima. Ah, ladrão do a porra. Ele foi preso, foi preso horas depois, após a polícia militar realizar buscas em uma área de mata, ele tava escondido, mas acabou sendo preso em flagrante delito pelo crime de estupro de vulnerável, além o crime de roubo. Além de assaltar, tá aí o material que foi subtraído da residência desta mulher de trinta e um anos, ela eh devido a toda hora sendo ameaçada, tava até com medo de fazer o procedimento, de prestar a queixa na delegacia. São três crimes, né? Três crimes. Ladrão, estupro, a doida, cássere privado. De refém, cássere privado. Aí não tem, não, a hora dessa era pra, ah, se ele tivesse que trocar essa arma com a bala com a polícia, pra meter bala no rabo desse cabra, cê vergonha. Já tem passagem pelo crime de roubo, já recidente ele, né? Por esse crime. O aspirante do terceiro batalhão deu detalhes sobre a prisão desse criminoso. Vamos ouvir. Põe no aluno. É um velho conhecido, tá aí. O cunhado da vítima conseguiu ainda acompanhar um pouco o suspeito pra saber qual direção ele tava tomando e aí quando a VTR chegou foi mais fácil pra identificar, né? E localizar o suspeito pelas características e também por conta das informações que receberam pra qual direção ele tinha ido. A informação que a gente teve é que ele já tinha passado pela polícia pelo crime de roubo. Essa foi a informação que a gente teve e ele só falou, assumiu, né? O crime, confessou, confessou que já vinha acompanhando a vítima. Olha que não é a primeira vez. Ele já, ele já vinha acompanhando a vítima, já tava de olho na. É premeditado e não é a primeira vez. Esse cara vai sair quando, pelo amor de Deus? Porque esse filho, meu Deus do céu, deixa esse canalha uns vinte anos e tem uma lei agora que esse, esse crime, né? Agora de estupro não é vinte anos, no mínimo pode chegar até quarenta? Até quarenta. É, tem que botar esse caba uns vinte anos pra cima dentro. Não é a primeira vez que esse caba ser vergonha faz isso? Além de roubar tudo, estupro, ainda bota a mulher pra cozinhar, pra ele. Era pra pegar uma panela quente, jogar da cara desse peço ser vergonha, desse caba, filho de uma época. Isso não é gente não, isso é demônio, isso é o cão travestido de gente, apelidado de homem, isso é homem, rapaz. Era bom que botasse do presídio numa sala com vinte presos pra danar lapeia no rabo desse caba ser vergonha. Vai ficar à disposição da justiça aí mais uma vez, eu esperei, né? Que fique preso. É. Teve aí uma uma vítima que foi aterrorizada por esse criminoso. Mas câmeras de segurança no início da noite de ontem registraram uma colisão entre um carro e uma moto na avenida eh Lima e Silva com ali a a antiga avenida sete no bairro Nazaré na zona oeste de Natal. Nós temos as imagens, né? Desse acidente. Alguém aí não respeitou a rotatória. Alguém não respeitou a rotatória e o resultado foi esse. Pra quem tá no YouTube, olha só o momento em que a colisão entre a moto, a moto e o carro vai acontecer. Pegue. Mesmo com essa gravidade, o motociclista teve apenas algumas escoriações, né? Graças a Deus. Não ficou gravemente ferido, mas cê vê que ele ficou em cima do teto do carro após. Uma sorte grande. Colidir. Essa rotatória aí tem chamado a atenção, Luiz? Que acidente tem acontecido com frequência aí. Não. Tem que ver o que é que tá acontecendo isso. Se é o o motorista que tá invadindo, não tá respeitando ou se a coisa tá mal feita, né? A gente vê aí pelo é imprudência, né? É. Nenhum respeita a vez do outro. E se lasca todos os dois e o botoqueiro se lasca mais ainda porque o paraxão